Fala galera do Bregemaníacos! Cervejaria docente! Vamos que vamos! Fala galera! É com muita satisfação que eu tenho o prazer de recebê-los aqui novamente e a gente vai falar um pouquinho de mais uma cerveja da cervejaria Piedade então essa cervejaria aqui docente é uma cigana que fez cerveja lá na Piedade e o Renato vai falar um pouquinho dessa cerveja aqui, o Chilo Vamos lá Renato! A docente que entrou na Piedade em agosto de 2017 Nem lembrado hein? Ela foi idealizada pelo Antônio que é um professor de química lecionou durante 41 anos Caraca, que legal! E como ele mesmo diz, resolveu pendurar o giz Pendurar o giz, procurou outra atividade procurou, procurou, foi para onde? Na cerveja! Paixão nacional! Vamos falar aqui dessa cerveja que leva o nome de Gel Summer Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê cara? Por quê Gel Summer? Gel, segundo Antônio Geografia Summer, verão É uma das quatro estações do ano que a geografia estuda Daí o nome Gel Summer Que tem no seu estilo uma Summer Halo Ela leva aromas frutados de laranja e limão siciliano Deve ser boa hein? Deve ser boa hein? Deve ser boa hein? Deve ser boa hein? É Augusto, o que que ela harmoniza? Vamos lá! Então, esse estilo de cerveja Ela harmoniza geralmente com aves Com peixes Aves, qualquer tipo de ave Peru, frango E carnes, bovinas, suínas Legal E tem alguns petichos também Amendoim Acho que petisco quente também Acho que vai bem Na maioria vai Puxar em um salgadinho É, acho que seria petisco Então vamos abrir essa belezura Olha só galera Essa daí é cerveja verão amigo Cerveja verão É, no nome dela Vamos ver Vamos ver Vamos Pena é que só tem duas né? Tem duas, Augusto Só tem duas né? Só olha tá Por favor Caraca, tá um forno aqui hoje hein? Aqui meu amigo Verão, verão cara Vai combinar com a cerveja Um espetáculo da natureza Então galera Coloração aqui, ouro claro Como o estilo pede né? É Ela deve ser Cara Ela deve estar bem apetitosa Você deve entre 4 e 5 graus Ela está nessa Vamos ao que vamos Ao que interessa Saúde Saúde Bom Renato, começa com as suas avaliações aí Galera, é... As vezes Eu não sei se vocês acham que as notas são sempre altas Eu até bebi mais um pouquinho Mas eu estava lendo uma coluna essa semana que a cerveja Cerveja artesanal, ela é feita, ela tem história, como a docente tem Então quando a cerveja tem história Faça com amor O cara bota paixão na cerveja É muito difícil a cerveja ficar ruim Existe alguma cerveja que foge do padrão? Existe Mas essa aqui não foge Ela entrega tudo Vale a pena beber Vale a pena botar no churrasquinho Na praia Nesse calor carioca E nota 10 pra ela Parabéns Antônio Parabéns a docente Parabéns a piedade Parabéns André Galera lá Galera Aquilo que o Renato falou Está entregando perfeitamente No primeiro gole você já sente uma porrada de refrescância já na cerveja Sente um pouquinho de limão siciliano realmente na cerveja Bem cítrico mesmo Cara, não tem outra nota a não ser 10 Parabéns aí a galera do docente Que cerveja boa Gostou Implementando o que meus amigos falaram aqui Ela é muito refrescante mesmo Ela atingiu o objetivo que ela quer propor E é na hora Você sente uma refrescância É, cara Impressionante mesmo Muito boa mesmo Ela matou a gosto Como? 10 Então galera Fica ligado aí no nosso canal A gente vai continuar fazendo promoção no Instagram Então de repente a gente vai fazer um modelo diferente aí Com promoções imediatas As vouchers Fica aguardando aí que vocês vão perceber isso lá no nosso Instagram E aquele velho ditado Fica a dica Se for dirigir Não beba E se for beber Chama ele Tchau Tchau